Salve galera, aqui quem fala é o Frenético e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma pesquisa aqui do novo jogo de futebol, possível jogo de futebol, na verdade o Goals. Eles lançaram lá no Twitter, eu acabei de ver aqui no grupo nosso de membros, onde eles estão tentando entender como vai funcionar a marcação no Goals. Então eu vou estar traduzindo aqui para vocês o tweet deles. Nessa sexta-feira queremos saber a opinião sobre como o pressing, eu acho que a tradução é pressão, deve funcionar. Em um videogame de futebol é impossível para o único usuário controlar todos os 11 jogadores em campo, ao mesmo tempo. O usuário vai precisar de alguma forma de ajuda para pressionar de forma eficiente. Aqui estão algumas das opções que estamos examinando no momento e estamos interessados em qual você prefere. Aí ali o primeiro tipo de marcação, o primeiro tipo de pressão. Pressão secundária do homem, ao segurar um botão, um colega de equipe virá e ajudará você a pressionar o titular da bola. Não tira a bola do adversário, a menos que você mude para aquele jogador. Isso aqui é como se fosse no pés, só que no pés, se você segurasse o quadrado, ele tomava a bola. Então aqui ele está falando que você não vai tirar a bola, você só vai incomodar, que é o caso do FIFA. No FIFA você só incomoda, mas você não rouba a bola, só se você trombar com o boneco. Vamos lá. A segunda, estatística de pressão. Cada jogador terá uma estatística de pressão associada a eles, que determinará o quanto a inteligência artificial do jogador o ajudará a pressionar no jogo. Isso seria feito automaticamente pela inteligência artificial. Isso aqui eu já não gosto muito, porque quando você depende da inteligência artificial, você fica muito, como que eu posso dizer? É muito dependente dela. A galera fala, nossa, no pés, muita gente só sabia marcar com o quadrado. Tá, mas se você marcasse errado o quadrado, você tomava 10. Então, não está em apertar o quadrado, está em saber quando e onde apertar o quadrado. Aqui, velho, você fica dependente da máquina. Então, pode ser que o cara não saiba marcar, e aí o jogador marque sozinho com ele, porque o jogador, entre aspas, é roubado. Então, essa daqui eu já não gostei, prefiro a primeira. Equipe de imprensa. Acho que, na verdade, é equipe pressionando. Ative toda a sua equipe para pressionar ao mesmo tempo. Esse recurso viria com esfriamento ou dreno de resistência severo. Isso aqui é como se fosse uma pressão ofensiva, ou então a pressão que tem no FIFA, que você aperta para baixo e lado direito, e aí ele pressiona por 10 segundos. Isso aqui é legal, mas tem que ver a efetividade, tem que ver a resistência disso aqui. Mas isso aqui, eu acho que, na verdade, tudo isso que eles estão falando aqui, eles deveriam implementar. Não deveria só ser uma opção, porque uma acaba aqui atribuindo a outra. Se tivesse aquela primeira marcação junto com essa, já seria legal. Já seria um jogo bacana. Agora, se tivesse só essa, você iria conseguir pressionar por alguns segundos. Então, pode ser que seu time canse muito fácil. Ou se você só tiver aquela pressão, o cara pode te gaiolar, que é o que acontece muito no Novo eFootball. Não tem como você pressionar o adversário. Você só rouba a bola quando o cara erra. Acho que era só essas, né? Então, essas três. Deixe-nos saber qual opção você acha que é melhor. Você também pode se juntar ao nosso Discord para discuti-lo mais detalhadamente com a comunidade. Tenha um ótimo fim de semana. Então, galera, esse aqui é o Twitter oficial aí do Goals. Quem quiser tá indo lá responder ou tá entrando no Discord, é só entrar no Twitter deles aí e dar a opinião. Eu vou deixar a minha opinião lá. Vou traduzir e deixar lá pra eles lá, quem sabe. Então, é isso aí, mano. O vídeo aqui é mais pra falar sobre essa novidade aí do Goals. Tamo junto, valeu, fui. É nóis!